Olá, meu irmão, minha irmã, dezessete de novembro, hoje a igreja celebra a memória de Santa Isabel da Hungria, uma grande santa, tem uma história belíssima, na internet tem bastante coisa boa e bonita sobre essa história de Santa Isabel da Hungria, né? Que foi rainha e no fim da sua vida se fez pobre, serva junto com os mais pobres, uma história belíssima, eu quero acolher quem me encontra aqui pela primeira vez nesse canal do YouTube, seja bem-vindo, bem-vinda, fique perto de nós se inscrevendo nesse canal ou entrando nos nossos grupos de Telegram, WhatsApp, que tá na descrição desse vídeo. Pra quem me acompanha pelo YouTube já sabe que eu vou pedir o seu joinha, o seu like, o seu comentário, isso alavanca o vídeo, né? Pra mais pessoas e pra aqueles que estão perguntando, sim, dia dezenove agora teremos a missa votiva São José, isso não é possível que São José, só preste atenção porque é domingo esse dezenove de novembro e as missas então serão oito da manhã e sete da noite aqui no Santuário São José de Alto Piquiri, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje, Lucas dezessete, do vinte e seis ao trinta e sete e diz assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do filho do homem, eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles, acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos, o mesmo acontecerá no dia em que o filho do homem for revelado, nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa e quem estiver nos campos não volte para trás, lembrai-vos da mulher de Ló, quem procura ganhar sua vida vai perdê-la e quem a perde vai conservá-la, eu vos digo, nessa noite dois estarão numa cama, um será tomado, o outro será deixado, duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada, dois homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado, os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a continuação ainda desse discurso escatológico de Jesus sobre o fim do mundo, Jesus curou dez leprosos, um milagre e tanto, no atacado, né? Na quarta-feira, aí a sequência do evangelho de ontem, os fariseus vêm daqui e falam, Senhor, quando é que virá o reino de Deus? Porque a cura de leprosos eram sinais do Messias, né? Jesus diz, o reino de algum modo já está entre vocês e não fiquem correndo atrás de quem diz que está aqui ou está ali, né? E virá plenamente num dia em que o filho do homem vai aparecer no céu igual um relâmpago, todo olho o verá, né? E daí, então, Jesus agora vai dizer aos discípulos na sequência do mesmo discurso, olha, essa história de fim do mundo, no fundo é assim, ó, vocês precisam aprender a se relacionar com os bens e os valores desse mundo, comer, beber, casar, comprar, vender, plantar, edificar, né? Tudo isso vocês precisam aprender a avaliar diante de um valor, são bens, são valores, diante do bem e do valor absoluto do reino de Deus. E aí Jesus está dizendo, olha, lembram do Noé? De algum modo, para o Noé e para a geração de Noé, o reino de Deus já veio, quando Noé entrou na arca e só Noé estava preparado, porque só Noé aprendeu a comer, beber, casar-se, vender, comprar, plantar, edificar, não tendo isso como um valor absoluto da sua vida, tendo a voz de Deus e a sua amizade com Deus como valor absoluto da sua vida, por isso ele tinha uma arca para entrar. Portanto, o que Jesus está ensinando aqui? Se estamos vivos, é para construir a nossa arca, a nossa salvação e a nossa salvação passa por a gente aprender a se relacionar com os bens e os valores dessa terra. Na igreja, nós temos a vida religiosa, que faz uma renúncia profética e plena desses bens, justamente para lembrar a todos nós que não somos chamados a isso, a nos relacionarmos bem com as coisas dessa terra. O problema do mundo hoje, não é? É que essas coisas, comprar, vender, casar, beber, descansar, ter prazer, se torna o único horizonte das pessoas, as pessoas só miram a terra, né? Como se isso fosse tudo e como se o tudo fosse isso, comer, beber, comprar, vender, ganhar, perder, né? Então, nós somos convidados no evangelho de hoje a aprender a nos relacionar com as coisas. Jesus fala, olha, ninguém nem viu o dilúvio vindo, só o Noé. Tão embobados estavam com as coisas dessa terra, né? Lembra do Ló? Só o Ló foi avisado, só o Ló percebeu que Sodoma Gomorra ia pegar fogo, ninguém percebeu a tragédia chegando. Veja, meus irmãos, às vezes nós estamos dopados, né? Nós vivemos assim, abobados e a gente não vê o dilúvio vindo, não vê o fogo da justiça de Deus vindo, né? Agora, tudo isso, Jesus vai aprofundando e dizendo assim, olha, ele continua então dizendo, o mesmo acontecerá no dia, e eu vou até grifar isso aqui com o meu verde palmeira, essa palavra, no dia em que o filho do homem for revelado. Tá falando do último dia lá? Tá. Mas também tá falando dessa, no dia em que o filho do homem foi revelado, pode ser hoje, pode ser agora, nesse instante pra você, o filho do homem foi revelado. Lembram os mais antigos que tinha que revelar o filme fotográfico? Revelar, tirar daquele véu, você ficava olhando contra a luz, aí revelou. No dia em que o filho do homem foi revelado, ou seja, no dia em que eu encontro Jesus, no dia em que eu tenho um encontro pessoal com ele, aí Jesus diz, nesse dia, não volta pra trás pra apanhar o que ficou em casa, lembrava-se da mulher de Ló, quem procura ganhar sua vida vai, verde palmeira, esquece, aqui é forte demais, quem procura ganhar sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida vai conservá-la. Então, veja, no dia em que Jesus é revelado, não é mais dia de ficar olhando pra trás? No dia em que Jesus me é revelado, eu preciso entender que ele tem uma prece em relação a mim, onde eu preciso fazer algumas renúncias, eu preciso deixar coisas pra trás. Lembra da mulher de Ló, que, correndo atrás de Ló, ficava olhando pra trás, com dó da Sodoma e da Gomorra, o que que essa mulher aprontava lá, eu não sei, mas enfim, esses apegos, olhar pra trás é o apego. Jesus disse, se você ficar olhando pra trás, você vai terminar com uma mulher de Ló, que virou estátua de sal, porque quem procura ganhar sua vida vai perder, e quem a perde vai conservá-la, mas ainda nessa nossa dinâmica de relacionamento com as coisas da terra, Jesus diz, ó, aí ele vai usar de imagens aqui, eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama, um elevado, outro deixado, duas mulheres vão estar moendo juntas, uma elevada, outra será tirada, dois homens vão estar no campo, carpindo, um elevado, outro será tirado. Então, Jesus está dizendo o seguinte, não adianta você querer abandonar essas coisas pra ser salvo, porque o homem que foi levado pra Deus, estava carpindo, olha só que interessante, trabalhar pode nos santificar, e não é, e não tem como ser santo sem querer trabalhar, hein? Duas mulheres estão moendo, a mulher que foi deixada se condenou, se condenou onde? No ato cotidiano de moer, de fazer pão, e é que se salvou? No ato cotidiano de moer, de fazer pão, então veja, Jesus está dizendo pra você o seguinte, pra mim, que o juízo final é antecipado nesse cotidiano nosso, à medida em que a gente vive o cotidiano fermentado pelo reino de Deus, fermentado por Jesus. Meu irmão, quem foi pro céu viveu nessa terra, igualzinho quem foi pro inferno viveu nessa terra. Mas eu posso ser essencialmente diferente, né? Eu posso ser extremamente santo, extremamente demoníaco, com o mesmo cabo de inchada, com a mesma rotina, com a mesma vida. Então, aqui a gente precisa se perguntar, a vida que eu tô levando e a vida que Deus me permite ter, o meu hoje, o meu agora, eu tô ficando mais santo ou tô virando um demônio, com a vida que tem. Porque não é outra vida a ser vivida, meus irmãos. Hoje, né? É uma sexta-feira. Sextou, bebê? É? Então, não sei. É sexta-feira. Essa sexta-feira pode me deixar mais santo, mais pecador, posso ficar mais angelical ou mais ou mais demoníaco. Tudo depende da perspectiva com a qual eu abordo essas coisas. Hoje, pessoas muito santas precisam comprar, vender, comer e beber. E os pecadores também. Então, é um modo como a gente lida com tudo isso, né? Para que a gente possa construir a nossa arca, como não é. Para que a gente possa, como Ló, entender. Eu vou embora daqui, por isso aqui tudo vai pegar fogo, né? E termos um relacionamento saudável com as coisas, para que no dia de Deus, na providência de Deus, nós estejamos entre os números daqueles que serão levados com ele, ao invés de sermos deixados para trás. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.